A aventura hoje é enfrentar este local pra poder chegar lá, lá naquela casa. Chegando lá eu vou contar a história deste local aqui pra vocês, que é surpreendente. E hoje está eu e o Fernando. E aí, Fernando, beleza? Bora lá? Tá com o facão aí, né? Galera, o local aqui é perigoso ter usuários de droga. Vamos tomar cuidado, fechou? Bora lá? Bom, foi você que me disse, né? Galera, olha o penhasco aqui, mano. Olha esse penhasco. E hoje a gente vai enfrentar este local, mano. Liga, galera. Ó a bota, tudo suja, mano. E o tempo, ó, fechadão, mano. Se chover aqui, não está lascado. Ô, Fernando. Um buracão aqui, hein, cara? Tá afastando, Thiago. Vai cair esse murdo. Tá afastando. Ô, Fernando, ó, antes de nós descer lá, vamos falar a história aqui pro pessoal já entender o que a gente está fazendo aqui. Galera, o Fernando me trouxe aqui no local aqui. Ele me falou que aqui era uma chácara de... O pessoal fazia festa, né, ô, Fernando? Tinha baile, essas coisas assim. Rave, fazia rave. Tem até piscina aí, você falou, né? Então a gente vai ver esse encontro tudo, mostro tudo pra vocês. E aqui aconteceu muito assassinato. Teve uma briga no local aqui. E disse que um começou a matar o outro. Diz que foi uma tragédia aqui, um massacre aqui no local. E o bagulho ficou abandonado, né, ô, Fernando? Tá abandonado. Tá abandonado há muitos anos, pelo que parece aqui, né? E o local, falam que é assombrado. Assombrado, cara. Então, o Fernando descobriu esse local aqui e tá me trazendo aqui. E hoje a gente vai olhar o local, porque eu vou estar voltando à noite e fazer uma investigação sob o natural. Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal e vamos lá conhecer essa chácara. Fernando. Ah, ele tá pisado. Hã? Ele já tá pisado, a parte do espelho. Tá pisado? Aonde, se fala? Vamos lá. Ah, deixa eu filmar aí, peraí. Galera, ó, os matos aqui, ó, deixa eu vir aqui, ó. O mato aqui tá tudo... Tudo deitado, ó. Então, provavelmente, alguém já passou aqui, cara. Ó, tem algumas coisas ali. Olha lá, Fernando. Galera, se aparecer alguém aqui, fi, vai ter que ser no pé, butinada, fi. O Fernando tava com o facão ali, mas eu vou ter que descer o pé. E se nós rogamos aqui, cara, o mato. Tá tudo pisado. Tá tudo pisado? Caralho, velho. E se tiver alguém ali, você tá com o facão. Não, eu vou no perigo, velho. Não corre, abandona, não. Não corre, não. A senhora vai pra cima. Não, eu vou pra cima. Fude, cara. Olha o mato, né? Aqui o mato tá fechado. O mato só vem até ali, ó, deitado. Agora complicou. Se tiver aí no meio desse mato, aí. Fude, cara. Eu escutei barulho aí? Sei. Eu escutei voz aí? Tem alguém aí? Testando. Tem gente conversando aí dentro. Aliás, tem gente conversando aí dentro. Oi, cara. Opa. Oi, cara. Tá aí? Eu escutei gente conversando aí. Eu escutei. Já. Uma vez tentando. Eu escutei. Tá aqui. Oi, cara. o cara eu juro para você que eu escutei gente conversando aqui mano eu juro para você que eu escutei gente conversando aqui a não ser que tá no meio desse mato aí eu escutei também então está conversando entre eles e capaz de ter ficado com medo que eu falei que eu vou no bote não olha aqui mano foi que as pessoas que nós ama é o que nós não importância da muita importância a galera não trouxe lanterna e vamos ver que a gente consegue filmar para vocês e o ó aqui é um quartinho aqui devia ser alguma um local de fazer churrasco de provavelmente deve ser uma churrasqueira uma pia uma coisa assim esse daqui pessoal não vou nem entrar lá porque tá muito escuro aqui é um banheiro pegou fogo aí pelo jeito e aqui outro banheiro opa você vai do céu parece que ele tá escutando voz aqui eu tô falando pra você cara eu quero ir lá mano galera ó não sei o que que é aqui só que tá fedendo muito cheiro de queimado tá tá aí tá muito fedido cara muito muito forte o cheiro eu falei que ia chutar os caras o fernando com facão os cara vazou filha vamos ver se não veio aquela piscina mas eu juro que eu parece que eu escutei voz cara a pode ser então galera provavelmente roubaram isso aí fernando 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 tem alguém em cima tem eu fiz barulho em cima você tá assombrado ou assombrado mano eu sei que os caras mataram alguém aqui de fé galera morreu um monte de gente aqui né mas agora por agora não sei vamos descer lá galera fez barulho ali mano agora fez barulho ali ó aí ó você escutou ali fez ali embaixo ali ó agora eu não sei se tem bicho no meio desse mato aí cara você acha que dá pra descer mano ó mas como que por onde o pessoal descia vamos ver aí se der o fernando galera eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou e vou começar a gravar outro galera só vai ficar um vídeo muito grande e ali embaixo ele parece que tem outra coisa ele parece que não sei se é uma casa que tem ali que eu tô vendo eu vou vou descer embaixo vídeo de amanhã vai sair a gente olhando a parte de baixo tentado e sim essa aventura aqui galera deixe muito like se inscreve no canal e até amanhã tamo junto é nóis falou fui e aí 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 e aí